Música Ô Mariângela, e já que nós estamos falando de Tião Carreiro, esse canal é do Tião Carreiro, fala pra mim uma música do repertório do Tião Carreiro que você... Que eu ame? É, que você goste, que você... Então, eu no novo disco agora... Eu vou gravar o Vim Dizer Adeus, eles estão pedindo autorização lá, estão se virando lá, ficou bonito o programa, é. Mas Tião Carreiro tem várias que eu gosto, mas eu gosto mais das românticas, né? Eu amo aquela... Tem umas que se encaixam pra voz de mulher também, né? Música Canta bem, eu não bebo a filha de quem é. Ai Mariângela, que bacana. Que lindo. Olha, um prazer enorme estar aqui com você hoje, viu? A gente tá trilhando um caminho juntos, né? Assim, batalhando pela música, e que nem no meu caso também, eu não sou artista, nada, mas... Você defende a obra do seu pai. Isso, e... Se a gente não faz isso, as obras dos nossos pais não vão pra gerações. Vão caindo no esquecimento, né? Então, eu fico feliz quando eu vejo essas duplas de jovens, que nem Mike Lian, Lucas Reis Itácio, e tem várias, João Vítor e Isaac, quando eles cantam músicas que são do meu pai, porque eu fico imaginando que isso eles vão passar pros filhos, e os filhos vão, você entendeu? Porque eles também, muitos, receberam influência de avós, dos pais, e assim vai passando de geração em geração. E é muito importante, porque eles tiveram, tanto o seu pai como o meu, eles tiveram um trabalho, né? Começaram do nada, né? Porque meu pai também sofreu muito, pra chegar onde chegou, então fez uma carreira magnífica, a música deles não são esquecidos, né? Que nem a Xalana, né? Ah, não, todo mundo canta Xalana, né? Gente, o que que é isso? Eu peguei um vídeo essa semana, eu postei no meu YouTube, o Neymato Grosso cantando. Ah, eu preciso ouvir esse vídeo. Não, eu preciso postar pra você, e o Almir Sater acompanhando. Não, gente, aquilo é lindo, vou postar pra você, vou te marcar. Agora, eu posso fazer uma pergunta? A gente tem um tempo aqui, não tá me esticando? Não, não, não. Ei, diretor? Não, qualquer coisa nós fazemos dois programas, né? Seu pai, a gente tá nesse lugar abençoado, Santuário Nacional, a gente faz realmente um carreiro e pardinho aqui na TV Aparecida, essa TV aqui, a Casa dos Sertanejos, né? Tanto a Rádio Aparecida, nossos pais frequentaram tanto a Rádio Aparecida, como a TV também, que herdou. Ela tá sendo uma referência, né? Ela herdou essa característica da Rádio Aparecida de ser a Casa dos Sertanejos, né? É verdade, o programa do Kleber, o da Erterra, o seu... O Paulinho Del Ribeiro... Então... São vários programas que estão neles na casa. Seu pai tinha alguma ligação com Nossa Senhora Aparecida? Conta pra gente. Olha, inclusive, a gente tá reunindo todo o acervo dele pra levar pra pardinho, que pardinho vai ser o local onde o acervo dele vai ficar no museu, né? É uma questão fixa. Isso. E assim, ele era muito devoto da Nossa Senhora Aparecida. Tanto é que a minha mãe conta, assim, que ele ganhou uma vez uma imagem de Nossa Senhora. Ela tem aproximadamente 60 anos. E quando a gente entra na minha casa, assim, que ele ia subir pro quarto, ele passava, a imagem ficava num vitrô, onde ele tinha que passar pra ir dormir. E a minha mãe conta isso, que ele sempre colocava, tanto quando ele subia a mão nos pés de Nossa Senhora e fazia uma oração, quanto ia sair pra viagem, que ele descia, ali também ele fazia um tipo de um agradecimento, um pedido pra acompanhar nas viagens. E ele sempre foi muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Sabe o que eu perguntei? É que muitos artistas têm uma devoção imensa pro Nossa Senhora Aparecida. E aqui na Sala dos Milagres, tem muitos discos. Tem disco do Milionário José Rico. E diz que do meu pai também? Eu tô pra te dizer que tem disco do seu pai. Não, tem do meu pai, diz que disso. Ontem encontrei uma amiga. Tem do João Paulo e Daniel. Tem. Vários artistas deixam os discos aqui. Tem dele, aí ela me falou. Em agradecimento. Eu tenho quase certeza que tem do seu pai também. Sim, tem, eu confirmo. Porque uma vizinha esteve aqui e ela viu na Sala dos Milagres. Exatamente, fica no subsolo aqui no Santuário. Em frente ao estúdio HD da TV Aparecida aqui no Santuário. Inclusive, a qualquer hora eu vou lá pra gente ver. Ah, mas eu tô tão frisa, né? Mas olha, eu vou... Fazer essa entrevista aqui hoje. Então, olha, Mariângela, voltando a falar com relação a grife, eu quero dizer o seguinte, que a gente não poderia ter encontrado uma pessoa mais com características para a nossa grife do que você. Obrigada. Você é a cara da grife de Tião Carreiro. Eu tenho orgulho de vestir a grife. Não, a gente percebe, eu vejo você falar no seu programa e a gente sente isso, que é verdadeiro. Fala com gosto. Não é que a pessoa fala por falar. A gente percebe que você gosta. Porque assim, você é uma defensora da música raiz, você é uma defensora do estilo sertanejo. E essa grife, ela veio pra isso mesmo. Pra vestir aqueles admiradores de Tião Carreiro e do estilo sertanejo. A marca do sertanejo, né? Isso, da raiz. E não podia encaixar melhor uma pessoa com você. Obrigada. E a grife de Tião Carreiro abraçou o Aparecida Sertanejo. A gente tem prazer muito. E a Maria Ângela Zan, por isso que eu tenho orgulho mesmo. Eventos que eu vou por aí, a grife de Tião Carreiro, entrevistas, shows. Eu acompanho, às vezes eu vejo ela em cima do palco, assim, teve uma que você tava com uma vermelha. Vermelha linda, adoro. No show, muito bonita. É uma estampa mais bonita que a outra, né? Aquela preta também, que tem a oncinha. Adoro, eu gosto das lisas. Cai muito bem. Dificilmente vocês mandam uma que eu não gosto. Então, eu adoro e tenho orgulho mesmo de usar a grife de Tião Carreiro. E nós temos orgulho de vestir vocês. Obrigada. Então, gente, olha, nós vamos se despedindo aqui, agradecendo enormemente a Maria Ângela ter dedicado esses momentos, dar um depoimento, uma entrevista aqui aos fãs de Tião Carreiro, né? E, consequentemente, fãs dela também, porque acompanham a história da música raiz, da viola. E dizer que nós vamos estar aqui toda semana. E o nosso lançamento do canal foi com a Maria Ângela. E aqui é milhares de views, hein, gente? É. Com o amor. Eu espero que vocês curtam bastante. Coloquem a sua opinião aí embaixo. Compartilhem. Que pra nós é um prazer, viu? É, com certeza. Fiquem com Deus. E viva Tião Carreiro. E viva Tião Carreiro. E viva Tião Carreiro. E viva Tião Carreiro.